Salve estou, por tua graça, transformado, meu amor santifico. Minha vida de Senhor, minhas lutas, já não pertencem mais a mim, com meu poder, são libertos. Salve estou, por tua graça, transformado, meu amor santifico. Minha vida de Senhor, minhas lutas, já não pertencem mais a mim, com meu poder. Minha vida de Senhor, minhas lutas, já não pertencem mais a mim, com meu poder. Senhor, santifico. Minha vida de Senhor, minhas lutas, já não pertencem mais a mim, com meu poder. Minha vida de Senhor, minhas lutas, já não pertencem mais a mim, com meu poder. Minha vida de Senhor, minhas lutas, já não pertencem mais a mim, com meu poder. Aleluia! Aleluia! Salve estou! Aleluia! 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 Salve estou! Aleluia! Aleluia! Amém.